Vamos comentar sobre quais são os exames utilizados no diagnóstico do AVC hemorrágico. Primeiro nós vamos comentar sobre os tipos de AVC, tá bom? Nós sabemos que existem dois tipos principais de AVC, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, que é o nosso tema de hoje. O AVC isquêmico se dá quando há obstrução do vaso sanguíneo cerebral, já o AVC hemorrágico se dá quando ocorrer a ruptura do vaso sanguíneo. Que é o casal na região cerebral, tá bom? Qual é o principal tipo de AVC? O principal tipo de AVC é o tipo isquêmico. 80% dos casos são desse tipo de AVC e 1% dos casos são do tipo hemorrágico. Porém, qual a grande importância da gente saber esse percentual? Apesar de ser o menor percentual, quando comparado ao AVC isquêmico, O AVC hemorrágico, ele tende a ser mais grave, tá bom? Tende a ser mais grave e apresentar mais sintomas do que o AVC hemorrágico. O principal exame utilizado inicialmente para diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico é a tomografia de grande sem contraste. Esse é um exame rápido, muito disponível nas emergências e geralmente é o mais utilizado, visando diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico. O AVC isquêmico, ele pode levar cerca de 24 horas para ser delimitado na tomografia de grande sem contraste, naquela região que foi acometida. Porém, o AVC hemorrágico, ele geralmente já pode ser identificado nos primeiros minutos após o evento, tá bom? Então, respondendo a nossa pergunta, um dos principais exames utilizados, o primeiro exame geralmente realizado é a tomografia de grande sem contraste. Agora a gente vai comentar sobre algumas particularidades relacionadas ao AVC hemorrágico. Primeiro, os tipos de AVC hemorrágico que a gente vai classificar é o hemorrágico esparacnoidea e o hematoma intracalaculatose. E isso, essa classificação, ela se dá em função do local que ocorre no AVC, tá bom? O hemorrágico esparacnoidea, como o próprio nome diz, ela se dá no espaço esparacnoidea, que é o espaço onde o líquido é cérfaloacidiano, que é o líquido que circula na região cefalica. E da medula espinhal, ele circula e o sangramento, ele acomete essa região tendendo a ser mais grave. Na verdade, é o tipo de AVC mais grave, seria a hemorrágica esparacnoidea, tá certo? Já o hematoma intracalaculatoso, o sangramento, ele se dá dentro do parêntoma encefalo. Como eu disse, o hemorrágico esparacnoidea tende a ser mais grave do que o hematoma intracalaculatoso. A hemorrágica esparacnoidea espontânea apresenta como principal causa a ruptura de aneurisma cerebral, em seguida a ruptura de malformações arteriovenosas, tá bom? E, geralmente, esses casos, a gente, quando faz a tomografia inicial, evidenciando a hemorrágica esparacnoidea, geralmente esses casos não ficam só limitados ao exame de tomografia de crânio sem contraste. Eles precisam, geralmente, ser complementados. Se esses exames não forem elucidativos, não conseguirem identificar a causa da hemorrágica esparacnoidea, geralmente precisa-se de uma hemorrágica cerebral, um exame que tenha uma maior curácia para a identificação de aneurismos, para a identificação de malformações arteriovenosas, tá bom? Um exame que a gente não poderia deixar de comentar é a ressonância magnética de crânio. Ela é bastante utilizada também na investigação do AVC hemorrágico, principalmente quando aquele AVC hemorrágico se dá na região de tronco encefálico, tá bom? É uma região extremamente nova e quando ele se dá na região de força posterior. Nessa região, a ressonância magnética de crânio é melhor do que a tomografia. A tomografia, geralmente, não é um exame que apresenta uma grande sensibilidade na região de força posterior. A tomografia de crânio é melhor para avaliar estruturas da força anterior e da força média, tá bom? Então, a gente fez um resumo básico sobre quais são os principais exames utilizados no AVC hemorrágico, certo? A gente fez um resumo básico sobre quais são os principais exames utilizados no AVC hemorrágico.